O programa a seguir é livre para todos os públicos. Amigos da TV Zoom, estamos iniciando mais um Atualidade Espírita. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que tem por objetivo a divulgação da doutrina espírita. No dia de hoje, nós temos a grata satisfação de receber a nossa amiga, a nossa companheira de trabalho, Helena Loubak, da Associação Espírita Fraternal. Muito obrigada, Helena, pela sua gentileza de comparecer ao nosso programa. E Helena trouxe um tema bastante importante para todos nós que estudamos a doutrina espírita. Nós vamos falar hoje sobre a necessidade da encarnação. Então, Helena, diferente do que muita gente pensa, não foi a doutrina espírita que criou a teoria da reencarnação. A ideia da reencarnação é muito antiga. Nós vamos encontrá-la lá nos egípcios. Eles já acreditavam na reencarnação. Por isso é que preparavam a pessoa, depois da sua morte, para que ela pudesse voltar melhor do que era. E nós percebemos isso também no diálogo de Jesus com Nicodemus, quando ele diz que não era possível encontrar o reino de Deus se não nascesse de novo. E a doutrina espírita, nós encontramos no túmulo de Kardec, uma placa que diz assim, Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. E essa citação também está no livro dos Espíritos. Sim. Então, nós começamos perguntando a você, qual é o objetivo, a importância da encarnação? Então, primeiro quero cumprimentar nossos amigos ouvintes, trazer um abraço para todos e dizer da nossa alegria de estarmos aqui, tendo a oportunidade de batermos esse papo. No livro dos Espíritos, o Kardec indaga qual é o objetivo da encarnação. E a espiritualidade amiga responde, que é para chegarmos à perfeição. E elabora mais essa resposta, dizendo que precisamos cumprir os designios que a providência divina, que Deus projeta para cada uma da sua criatura, cada um dos seus filhos. E também, através dessa nossa busca de cumprirmos os objetivos, de chegarmos à perfeição e de darmos conta dos objetivos que a providência divina espera de nós, nós temos a oportunidade de desenvolvermos a nossa inteligência. E de usarmos o livre-arbítrio, porque Deus tem um projeto para nós, mas Ele sabe que nós, na medida em que ainda somos muito imperfeitos, ainda não podemos dar conta de toda essa nossa missão, nosso compromisso, Então, Ele nos espera pacientemente e sabe que podemos errar. E aí, nos dá essa oportunidade de encarnarmos, sempre através da reencarnação, procurando chegarmos a alcançar o objetivo da perfeição. Da perfeição. Então, não se configura num castigo, que somente aqueles Espíritos que têm culpas a espiar estão sujeitos. Não. Todos nós passamos. Todos nós passamos. E nessa encarnação, nas reencarnações sucessivas, nós temos essa oportunidade de cumprirmos a nossa missão. Cada um de nós tem uma missão. Existem aqueles Espíritos que têm grandes missões, mas nós também, Espíritos medianos, Espíritos ainda imperfeitos, também temos a nossa missão. Nossa missão de elaborarmos a nossa evolução e de auxiliarmos o grupo que nos são mais perto, que estão perto de nós, também a se melhorar. Então, nós temos que, através desse compromisso com a sociedade, nós temos a oportunidade de melhorarmos a nós mesmos e ajudarmos na melhoria da sociedade. E também na questão de cumprir os desígnios divinos, na parábola dos talentos, quando o Senhor Davi, Davinha, distribui os talentos, dá um a cinco, a outro dois e a outro um. E aí, quando ele volta para ver o que cada um tinha feito com esses talentos, aquele que recebeu cinco multiplicou para dez. Aquele que tinha dois multiplicou para quatro. E aí, esses dois, o Senhor Davi ia falar com eles. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, será fiel no muito. Venha para o gozo do meu reino. E aí, o que a gente pode entender com isso? Trazendo para o nosso bate-papo. Deus nos dá essas pequenas missões para que possamos nos auxiliar, possamos evoluir. E a partir do momento em que nós já somos capazes de termos amor, carinho, cumprirmos a lei de justiça, amor e caridade, para com o próximo, ver em cada irmão, um companheiro, em humanidade, sem julgamento, sem crítica, e em todas as nossas ações procurar fazer com que esse irmão se sinta querido, valorizado. E através de nossos exemplos, da nossa solidariedade, fraternidade, fazer com que ele evolua também, com que ele possa refletir e caminhar mais seguramente para Deus. Então, assim, nós já somos aqueles obreiros que podemos valorizar esse talento, multiplicar esse talento. E quanto mais a gente trabalha nessa elaboração de nossa melhoria e dos nossos irmãos, mais nós nos tornamos aptos a auxiliar na obra divina em maior escala. Porque na própria livro, no livro dos Espíritos, se eu não me engano, é citado isso. Que a partir de um certo momento, nós nos tornamos uns trabalhadores que podemos atuar mais efetivamente na obra divina. Então, a gente já tem condições de recebermos missões maiores. Como o Chico Xavier, que recebeu essa bonita missão de, através de livros, multiplicar a mensagem divina, tornando ela mais acessível e alcançando um público maior. Então, esse é o grande objetivo. A nossa evolução e trabalharmos cada vez mais como co-colaboradores, co-criadores na obra de Deus. Porque Deus conta com cada um de nós para que o reino de Deus se estalhe no coração de cada um e, consequentemente, possamos ser uma sociedade mais fraterna, mais amiga, mais solidária. Diminuindo as grandes desigualdades sociais que ainda encontramos na nossa sociedade. Sim, sim. E o que a gente percebe, Helena, também, é que todo trabalho começa pequeno. Pequeno. Então, Deus, na sua infinita bondade, permita que a gente comece o nosso trabalho dentro da família. Sim, sim. A gente vai se aprimorando e vai ajudando os outros também a se aprimorarem. É. E para que depois possamos alçar voos, como dizem alguns autores, né? É. Mas a gente começa sempre dentro de um pequeno núcleo. Um pequeno núcleo, né? E encontramos também essa informação de que, se nós formos capazes de transformarmos nossa pequena sociedade, nossa família, num local bom, harmonioso, nós também seremos capazes de conviver em uma escala maior, maior, né, em sociedades maiores, também de forma carinhosa, harmoniosa, fraterna, procurando ajudar uns aos outros, né? Então, realmente, o grande desafio, a primeira escola, a primeira sociedade é a família, né? Na qual a gente tem essa oportunidade de nos melhorarmos, porque a gente consegue perceber nossos erros, onde nós ainda não estamos totalmente com aqueles ensinamentos, né? Porque a gente pensa assim, como você falou, ah, é um castigo. Aí a pessoa que não é espírita, às vezes pode pensar, mas por que que Deus nos criou, então, para errar? Né? Se Deus é perfeito, Ele tinha que nos criar para sermos perfeitos. E também na doutrina espírita, no livro dos Espíritos, nós encontramos essa explicação, né? Porque Deus quer que nós tenhamos méritos com as nossas conquistas. Então, Ele nos criou com todos iguais, com a mesma base, com a mesma base simples e ignorante, mas com condições de desenvolvermos nosso livre-arbítrio, nossa inteligência, através da nossa caminhada, através das sucessivas reencarnações, né? Mas quando a gente é criança espiritual, às vezes a gente faz escolhas erradas, né? Às vezes, movido por uma vaidade ou um egoísmo, a gente faz escolhas erradas. Então, a gente leva aquela escolha para nossas outras encarnações. E aí, se a gente fez escolhas erradas, nós precisamos refletir, cair em si, porque temos em nós, voltando que eu perdi um pouco, antecipei um pouco o raciocínio. Quando Deus nos cria simples e ignorante, Ele não nos abandona, né? Ele nos deixa com uma bússola, que é as leis divinas que estão impressas em nossa consciência. Então, quando a gente começa a tomar decisões erradas, movida por egoísmo, por orgulho, por vaidade, muitas vezes a consciência está adormecida ainda, porque somos crianças. Mas, conforme vamos crescendo e percebendo mais o mundo ao nosso redor, a nossa consciência começa a despertar. E, muitas vezes, quando nós tomamos atitudes erradas, a consciência dá aquele sinalzinho, né? Isso não pode mais. Isso não pode mais. Você já percebeu que não é assim, que se relaciona com o outro. Porque a criança, ela tem ainda em si aquela questão do olhar só para si. Sim, sim. Mas, quando a gente cresce um pouquinho, a gente percebe que existem outros ao nosso redor e que, muitas vezes, uma atitude nossa pode refletir negativamente naquele irmão. Sim. Às vezes, inconscientemente. Mas, quando a gente percebe, já não é mais inconsciente. Sim. Então, precisamos refletir bastante nas nossas ações, prestar atenção nessa bússola que Deus deixou em nós, através da consciência, com as suas leis gravadas em nossa consciência, e procurarmos agir de acordo com o mandamento que Jesus nos deixou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, eu posso como a si mesmo. Então, precisamos pensar. Gostaria de receber essa ação do meu irmão? Então, se eu não gosto, eu não vou agir mais assim com esse irmão. Mas, é aquele erro que eu comentei anteriormente. Então, nas próximas reencarnações, eu terei a oportunidade de ressarcir esses erros. Entendi. Então, tem uma fala de Jesus que fala que não devemos nos rebelar contra os aguilhões, né? Não devemos nos rebelar contra as dores pelas quais passamos na vida. Porque aquela dor tem um motivo. Porque Deus é justo, é bom e é misericordioso. Então, aquele motivo é justo. Então, quanto mais de forma... Não que a dor seja boa, né? Mas, quanto mais de forma serena passarmos por aquela dor, mais rapidamente chegaremos a um estado mais satisfatório, mais feliz, mais pleno para todos. Então, não é castigo, né? É a necessidade de cada um, de cada um, de passar por certas situações para ajudar a chegarmos à perfeição. E se o Espírito, desde o início da sua caminhada, ele segue o caminho do bem? Vamos supor, a pessoa nasce e é uma pessoa boa, que não faz mal a ninguém, que sempre colabora. Ela se livra dessa necessidade, dessas reencarnações? Ela não se livra por dois motivos, né? Primeiro, porque ela precisa também ajudar, auxiliar na obra de Deus, né? Então, ela vindo, sendo uma pessoa boa, uma pessoa com boas atitudes, com boa energia, com boa situação, ela vai vir num núcleo em que ela vai auxiliar aqueles irmãos. através do seu exemplo, da sua atitude, da sua mansitude, ela vai auxiliar a todos que estão perto dela, né? Então, ela aí já passa a vir como co-criador, como missão, como um elemento que vai auxiliar na obra divina, né? E também para dar oportunidade de ela conviver e também de resgatar algum erro, né? Porque a pessoa, ela realmente, ela foi, como você colocou, ela foi boa, ela cumpriu todas as etapas, mas aí, através de algum momento, ela pode ter errado, né? Então, o que acontece? Ela pode abreviar o tempo. Sim. Ela pode, através das suas ações, ela não ter necessidade de encarnar novamente nos mundos intermediários, de já reencarnar diretamente nos mundos superiores. E o que seriam esses mundos intermediários? Como é que nós podemos definir? Então, nós temos a classificação dos mundos, né? É o mundo primitivo, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, mundo felizes e mundo de todos. O mundo primitivo, nós podemos entender como aquele das primeiras encarnações. Primeira vez que a pessoa, a criatura é criada, vamos dizer assim, né? Porque Jesus nos fala, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Isso que nós podemos entender, que Deus cria incessantemente. Cria tantas criaturas como mundos, estrelas, galáxias, né? Ele está sempre criando. Então, vamos supor, a criatura foi criada pela primeira vez, está iniciando como no reino ominal. Então, ela é uma criatura primitiva, está no mundo primitivo. Suas atitudes ainda são incipientes, né? Ainda são bastante primitivas. Passando esse período, ela pode reencarnar no mundo de provas e expiações. Que é o mundo em que nós vivemos hoje. Que é o nosso mundo. Um mundo em que você terá provas ou expiações. Ou ter mesmo prova e expiações, né? A prova são aquelas dores, aquelas dificuldades, aqueles membros familiares que recebemos, muitas vezes, em nossa família, que torna a nossa convivência muito difícil, né? Ou um chefe muito austero, ou um parente um pouco mais afastado, que nos traz bastante dificuldade de relacionamento. Então, essas são as provas. Como uma, vamos supor assim, uma historinha, né? Todo dia à noite, eu faço minha oração, pedindo a Deus que me dê paciência. Aí, no dia seguinte, logo assim que eu acordo, eu faço a minha prece, agradecendo por ter acordado, toca a campainha de casa. Aí, eu olho no olho mágico, é aquele parente que, só de pensar, a gente se arrepia. Aquele parente que traz muita dificuldade de relacionamento. Aí, eu penso, vou fingir que não estou em casa. Mas, e a prece que eu fiz, pedindo a Deus a paciência? Sim. Deus me mandou, no dia seguinte, exercitar. O exercício da paciência. Então, a prova é isso. É aquilo, aquela conquista que a gente já quer alcançar, no caso aqui do exemplo, a paciência, né? Então, Deus nos coloca em prova para que possamos exercitar essa virtude. E, através do exercício, vai se tornar cada vez mais fácil sermos pacientes, né? E a expiação? A expiação é aquele processo extremamente doloroso que podemos ver em pessoas com doenças gravíssimas ou deficiências físicas graves ou um processo de doença mesmo, né? Que deteriora o corpo, o organismo, a mente, né? Já são processos mais graves, de erros mais graves que a gente chama de expiação. Então, é o nosso mundo atual. Por isso, até que a gente pode explicar quantas desigualdades sociais que a gente observa no nosso mundo. E, depois do mundo de provas e expiações, tem o mundo de regeneração, onde não tem mais expiações, só tem provas. Depois, vamos para o mundo de tos. Esse mundo de tos é no qual o bem já faz parte do coração da humanidade, já faz parte da convivência da humanidade. Já não existe tantas desigualdades sociais e as pessoas são mais propensas ao amor, à caridade, à bondade, à tolerância, todas essas virtudes que a gente quer conquistar ainda, né? E, depois, os mundos superiores. Essa é a escala, essa é a escalada evolutiva que todos nós, a partir do momento que somos criados, nós temos, por obrigação, cumprido. E a pessoa boa, ela cumpre essa escala mais rapidamente. E aí, ela pode... O mundo intermediário seria provas e expiações ou regeneração. Porque aí, ela sendo criada, ela pode ficar... pular do prova e expiação e ir para a regeneração, que é um mundo em que é mais... Existe a prova, mas não existe a expiação. Ou ir direto para o mundo de todos. Vai depender da sua... Do seu... Da... Vamos dizer assim, da velocidade que ela vai colocar na sua evolução. Sim. Do seu compromisso. De velocidade, não. Seu compromisso com a evolução. Se ela está mais desperta para essa mensagem de Jesus e essa necessidade de fazer o bem, ela vai acelerar o seu adiantamento. Mas não vai eliminar a necessidade de passar pelas encarnações. Ah, entendi. Helena, nós vamos pedir só um instantinho para você e para os nossos espectadores. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas já voltamos já, já. Acesse tvzum.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TVZum. Agora também em um portal de notícias. tvzum.com.br A sua notícia na internet. Nogueira Plantas A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas Nogueira Plantas Rua Dom João VI 475 no Cônigo 2528 3030 Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar transformação interior. Voltamos para a nossa conversa com Helena Lobach falando hoje sobre a necessidade da encarnação. Helena, nós estávamos falando dos mundos intermediários. E você situou o nosso mundo como um mundo de provas e expiações. E é por isso que nesse nosso mundo ainda o mal prevalece sobre o bem. porque todos nós estamos aqui e ninguém está de férias. Sim. Não é isso? Sim. E essa energia ela se torna bastante opressora. Vamos dizer assim. A energia ainda do mal como a gente designou. Ela é opressora. Então você às vezes intelectualmente você tem noção você tem o esclarecimento você tem o conhecimento mas quando parte para as emoções nós às vezes ainda nos atrapalhamos porque as nossas emoções ainda são aquela emoção do homem velho aquele homem que se lançava a conquista e ignorava os demais os outros porque ele queria conquistar ele estava na ação de conquistar então ele não tinha os olhos para os demais e ele se lançava à luta e ignorava o próximo e nosso olhar ainda é esse olhar desse homem velho e o homem que nós queremos fazer com que se destaque mais em nós agora é aquele homem que olha a todos com olhos generosos com olhos de irmãos com olhos de que estamos todos na mesma jornada e se formos juntos será mais fácil mais fácil não é? exatamente será mais fácil e mais ainda intelectualmente né quando passa quando pensamos lemos os livros de Kardec da doutrina as obras contra mentais né nós nos enchemos de esperança e reconhecemos em nós que já estamos com essa predisposição mas quando a prova chega né quando aquele vizinho bate na nossa porta ainda não conseguimos ainda totalmente abafar esse esse bélico né esse homem bélico que existe em nós né e muitas vezes ainda nos deixamos levar nos deixamos arrastar por isso que a energia do mal ainda é tão densa no nosso planeta né porque o nosso primeiro pensamento ainda é aquele do combate sim né e aí depois do revide né do revide exatamente aí depois quando passa aquela primeira emoção que a gente reflete não peraí é a mensagem que uma das frases de Jesus que ressoa mais fundo em mim é justamente essa de vigiar e orar né vigiar essa ação de que a gente não revide assim tão rapidamente que a gente faça uma ação mais refletida né quando a quando o embate vier a gente reflita e a gente não reaja mas haja sim e haja no sentido de Jesus amorosamente né então essa é a luta de cada um muitas vezes né como falamos no no outro no outro bloco a gente pensa mas que tanto erro é esse que cometemos né e o erro é justamente esse ainda estarmos presos no egoísmo no personalismo na vaidade no egocentrismo nos ismos é verdade né nesse tão nesse olhar tão eu 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 né e o tanto que Jesus nos colocou em sua mensagem foi que olhemos o outro porque através do outro nós teremos chegaremos a Deus uma vez na nossa salinha de evangelização o aluno o jovem falou assim com a gente é mas essa tal de caridade na verdade isso não é um egoísmo porque quando você faz a caridade você não está auxiliando primeiramente a você olha que percepção não é realmente o primeiro o primeiro beneficiado beneficiado é você é né mas a questão não é que o benefício vai vir pra você a questão é que você conseguiu olhar o outro primeiro né é ver o outro com um olhar de que aquele irmão vem primeiro né no livro o desespírito mesmo faz essa diferenciação não é fazer com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você é fazer com o outro a ação certa justa positiva e aí no reflexo você também é auxiliado né eu acho que é isso que é a sabedoria sabedoria divina isso que fez com que viéssemos em sociedade e sociedade tão múltipla tão plural que é justamente para através do nosso despertar a nossa sensibilidade a gente consiga ver no outro aquilo que ele precisa ser ajudado efetivamente e aí com esse reflexo nós também seremos ajudados com certeza e que quando a gente faz um bem como esse seu aluno disse nós somos os primeiros beneficiados a alegria maior é nossa de ver a pessoa feliz é uma coisa que contagia tanto que a gente se sente bem pelo outro né então eu acho que essa já é uma manifestação de você fazer alguma coisa boa e se sentir feliz porque está vendo o outro feliz feliz né e aí é tudo um refluxo é contagiante da mesma forma que a gente se sente contagiada com a energia do mal do desânimo do pessimismo quando a gente consegue mudar a energia com a energia do bem a gente também se contagia isso né às vezes você vê um programa na televisão e as pessoas praticam né um ato de ajuda humanitária e ajuda uma família ou constrói uma casa alguma coisa assim e você vai vendo a felicidade das pessoas e você se emociona aquilo te atinge e você sai dali com vontade de ser melhor exatamente que acho que essa é a onda essa palavra certa contagia não é verdade é essa onda né a onda do bem ela é contagiante assim como a onda do pessimismo sim então nós precisamos é combater o pessimismo e estimular o otimismo o otimismo Helena poderiam os espíritos encarnar uma única vez em cada globo desses que você mencionou e preencherem esferas diferentes as suas diferentes existências quer dizer uma vez só em cada um desses mundos é a criação divina a obra divina ela é útil ela nada que Deus criou é inútil né tudo tem um objetivo útil um fim útil então quando a criatura ela encarna várias vezes no mesmo orbe no mesmo globo né ela tem a oportunidade de primeiro se ela for aquele espírito que soube aproveitar sua trajetória de maneira proativa produtiva com ações no bem ela tem a oportunidade de multiplicar esse bem essa energia contagiante com os outros que estarão na mesma caminhada que ela e o segundo o segundo aspecto é que se ele for aquele espírito que cometeu os equívocos dos ismos né do egoísmo do personalismo ele vai ter oportunidade de reencontrar esses irmãos e através do reencontro reconciliar e reparar erros antigos então estabelecendo os novos laços novas bases de convivência bases amorosas bases fraternas e não aquelas bases da inimizade do antagonismo da antipatia é porque nós encontramos ainda no nosso planeta aquelas criaturas que as vezes nem conhecemos mas sentimos uma antipatia imediata é uma aversão né a gente costuma dizer que o santo não bate não é exatamente você olha para a pessoa e não tem simpatia e não consegue demonstrar uma alegria ou afeto é incrível isso exatamente eu acho que isso acontece com todo mundo com todo mundo não é porque são aqueles espíritos com os quais tivemos embates e aqueles com os quais trazemos problemas em outras de outras encarnações encarnações pretéritas então agora nós nos reencontramos para tentar estabelecer novas bases para o nosso relacionamento uma base fraterna porque você não precisa quando Jesus nos fala de amar os nossos inimigos ele não fala de um amor na mesma base daquele que nos é afim mas ele nos fala da base do respeito da convivência fraterna ele fala de estabelecer laços de respeito de tolerância então esse reencontro com esses espíritos que nos causa esse antagonismo é a nossa bendita oportunidade de estabelecermos novas bases de relação com esses irmãos porque através dessas bases Deus lança novas bases também para a família universal né uma bases que se baseiam até que se alicerçam na igualdade na fraternidade na solidariedade então essas bases são saudáveis para um relacionamento mais fraterno né e a família universal e é isso que eu queria perguntar para você quer dizer então que a reencarnação fortalece os laços de família vamos falar primeiro da nossa família consanguínea né que é o nosso teste maior então a reencarnação fortalece esses laços porque a gente está sempre no mesmo lugar né Helena a gente está sempre no mesmo lugar a família é aquele núcleozinho em que vem aqueles espíritos que nos são antagônicos né mas também são vem espíritos que nos são irmãos são espíritos fraternos e são aqueles espíritos em que temos afinidade são justamente para nos auxiliar sim nos dá força nos dá força para que possamos atacar atacar de uma maneira positiva e não atacar de uma maneira negativa atacar o cerne da questão ou seja o antagonismo que existe aquele irmão que veio na nossa família que nos desafia né que nos oferece essa bendita oportunidade de reconciliação então por isso que vem esses irmãos afins né essas almas afins esses irmãos que de outras vidas sempre nos foram caros nos foram amigos porque a família consanguínea ela é você forma o corpo mas o espírito já é é um espírito antigo um espírito que já está numa caminhada evolutiva o corpo é novo mas o espírito ele é antigo e através da reencarnação esse espírito tem a oportunidade na carne de iniciar uma nova caminhada e nós como família a missão o compromisso de auxiliar esse espírito para que ele possa estabelecer novo rumo para sua caminhada através do amor da tolerância da amizade todos esses sentimentos que a família nos proporciona né então a família ela é esse grande desafio e aí como diz Emmanuel né se soubermos criar dentro do nosso pequeno núcleo familiar as bases do amor esse núcleo familiar ele vai ser capaz de estar em sociedade vibrando na mesma sintonia do amor do respeito da amizade né isso é construído no lar na família né nós nesse momento que viemos com essa missão de paz nós precisamos cuidar para que esses filhos eles recebam todo o conteúdo moral espiritual para que tenha essa base segura de crescimento muitas vezes como você falou a gente não sai do mesmo lugar hoje nós somos pais mas amanhã a gente pode vir no papel de filhos para através dessa oportunidade desse núcleo familiar todos crescermos e muitas vezes também esses irmãos chegam através de um primo um amigo muito próximo muito querido tem aquele amigo que a gente diz assim ele não é meu irmão mas é como se fosse né então esses desafios eles nos chegam através de várias formas mas o núcleo daquele compromisso com aqueles irmãos que a gente tem compromisso ele é sempre ele está sempre ali em diferentes papéis mas ele está sempre ali até que consigamos substituir todo o antagonismo por bases de amor de amor de amor é André Luiz nos fala em suas obras uma coisa muito importante sobre a família que nós programamos a nossa vinda em família na espiritualidade então é um assumido é um compromisso assumido na espiritualidade né e às vezes a gente não entende bem as pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia na condição de pais de filhos né de marido e às vezes a gente se pergunta meu Deus por que que essa pessoa veio na minha família né por que que eu fui me reencontrar e nos esquecemos que já era alguma coisa programada na espiritualidade né então quando nós passamos a pensar assim não eu já assinei esse compromisso na espiritualidade a nossa responsabilidade fica maior fica maior e se eu me propus a vir do lado daquela pessoa é porque havia um resgate um resgate então se ela me desafia se ela é um desafio se ela é o toque de desarmonia da família tem uma causa sim né tem uma causa e talvez é isso só se resolva se eu me modificar sim não é sim então são situações que a gente o que você disse nós temos que refletir muito com relação ao que a gente tem de resposta para o outro aquele que nos desafia aquele que testa a nossa paciência a nossa tolerância né porque ele está ali justamente para isso a função dele é essa agora nós podemos ou não transferir isso para uma reencarnação sim para uma próxima resolver agora resolver agora então é muito interessante e um ponto que a gente tem que refletir bastante às vezes esse espírito ele nos desafia porque ele foi muito prejudicado por nós em outra vida sim em outra encarnação sim né e nós agora precisamos provar ele que nós amamos sim e que nós mudamos que nós mudamos exatamente por isso que o que você falou né quem tem que fazer a mudança é nós é nossa essa mudança é nossa a mudança em nós né é aquele homem velho que a gente falou anteriormente né é deixar transbordar de nós o que nós agora já entendemos que é o que queremos né que até a frase de Paulo né aquilo que eu quero eu ainda não faço mas aquilo que eu não quero mais fazer eu ainda faço né então o nosso desafio em família é justamente mostrarmos para esse núcleo familiar no qual estamos inseridos que nós estamos em outras bases nós estamos em uma base de amor de tolerância nós não vamos mais entrar na contenda nós não vamos mais entrar no revide nós vamos agora é estabelecer uma linha de diálogo né de uma forma amorosa de uma forma fraterna de uma forma é sem briga sem violência né nós estamos propondo o diálogo não um diálogo no qual a gente vai ceder ao que o outro quer que a gente faça porque muitas vezes nosso papel não é ceder é né mas um diálogo fraterno dentro de uma base em que olha eu acredito que o melhor seja esse caminho né ah aí entra várias outras ações que aquele irmão já está acostumado a fazer que nos causa desequilíbrio e a gente vai continuar dizendo não eu acredito que nossa base de relação ela precisa estar apoiada nessa atitude nesse caminho e aí através da nossa mudança e da nossa perseverança numa atitude amorosa e firme isso né o espírito percebe não tem uma coisa diferente nesse irmão ele me magoou no passado mas agora ele não está mais me magoando não está me me dando é aquilo que muitas vezes com a criança que você dá em excesso a criança ela fica deseducada não é ela fica mimada ela faz birra né então agora não eu não estou dando em excesso eu estou dando equilibradamente então você vai favorecer com que aquele espírito perceba não esse irmão está diferente qual é a mensagem que esse irmão quer realmente passar para mim né então a mudança ela acontece em você todo esse processo da necessidade da reencarnação é uma mensagem que a gente tem que refletir que toda essa mudança todo esse conhecimento ela acontece em nós no nosso íntimo nós nos transformamos em criaturas melhores e nós pensamos esse caminho que Jesus nos oferece nos ensinou é o caminho certo é um caminho que vai nos trazer retorno e vai um caminho que vai nos levar a casa do pai é a construção do reino em nós então quando a gente faz essa mudança em nós a gente passa a emitir uma energia diferente uma energia de amor de carinho e aí a gente vai educando esses espíritos que vieram até nós através da família é o exemplo é sempre o melhor caminho é o melhor caminho então quando você exemplifica a sua tolerância a sua paciência a sua compreensão você acaba desarmando aquele que tenta de alguma forma te provocar não é? e desarmonizar o ambiente e desarmonizar o ambiente também além disso a espiritualidade nos diz sempre que eles estão sempre atuando a nosso favor e nos dando assim aquela aquela força aquela coragem porque diante de determinadas situações a gente acaba tomando atitudes que depois você diz assim nossa como é que eu fui capaz sim como é que eu fui capaz de não reagir sim exatamente porque nós já temos o conhecimento e estamos colocando esse conhecimento em prática essa nossa vivência e é uma forma de você além de você transformar o seu ambiente familiar e você acaba também fazendo com que as pessoas repensem porque ela te provoca hoje você não responde ela te provoca amanhã você não responde vai chegar um momento que ela vai dizer assim não adianta provocar porque ela não vai me responder então essa é a nossa melhor atitude aí ela também vai se sentir motivada a mudar a atitude exatamente aí nessa pergunta que você falou se a reencarnação ela auxilia os laços de família ela auxilia porque conforme nós vamos nos reconciliando nos núcleos familiares nós vamos nos reconciliando com aqueles que magoamos que ofendemos nós vamos ter a oportunidade de nos reencontrar com outros sim e aí através dessa reconciliação a gente vai estabelecendo as bases da família universal porque somos todos filhos de Deus somos todos filhos do Pai fomos criados por Deus que é amor então fomos criados pelo amor e destinados ao amor então nosso destino é amar não é verdade? isso mesmo quanto mais cedo nós entendemos que precisamos amar mais cedo nós estaremos aí distribuindo amor para todo mundo e aí formando a grande família universal e partindo para esse mundo de regeneração que a gente espera tanto né Helena? quem sabe teremos oportunidade de estar neles que assunto interessante bom para a gente conversar e para a gente refletir também o que a gente pode fazer enquanto estiver nessa encarnação né? como é que a gente pode fazer tanta coisa às vezes as pessoas desistem da vida nós estávamos conversando antes existem pessoas que desistem de viver e se esquece que enquanto nós estamos aqui né? todos nós temos um passaporte na mão nós não sabemos a hora que vamos embarcar mas enquanto nós temos esse passaporte na mão sempre tem alguma coisa boa para se fazer sim não é? quando nós vivemos um tempo maior a nossa experiência pode ajudar as outras pessoas sim quando a gente é mais jovem o nosso dinamismo pode ajudar as outras pessoas né? quanta coisa boa nós podemos fazer para nós e para os outros e para o mundo que nós vivemos se nós queremos um mundo melhor sim não é? então às vezes é importante a gente não se ligar tanto como você disse nas coisas negativas nas notícias negativas sim e pensarmos o que eu posso fazer de melhor para mim e para os outros é como é que eu posso aproveitar qual o objetivo dessa encarnação é exatamente eu acho que nós devemos sempre pensar em o que eu posso fazer para ajudar o mundo nós sempre podemos fazer tem pessoas que às vezes esperam se aposentar para ter tempo de se dedicar a uma causa tem pessoas que às vezes esperam ganhar um dinheiro maior para ter tempo e dinheiro para se dedicar a uma causa eu acho que não há necessidade da gente esperar nada disso a gente pode mesmo com toda a vida ocupada que tivermos com todos os compromissos que tivermos nós podemos nos dedicar a uma causa a causa de Jesus por exemplo a causa de Deus o que posso fazer pelo próximo eu passo por uma situação chega até a mim a informação de uma situação de uma família em risco ou de uma pessoa em sofrimento ou de um doente precisando de uma visita tudo isso eu posso fazer eu posso ir ao hospital visitar um irmão eu posso fazer uma prece em favor de uma família que está necessitada eu posso me engajar em uma obra social eu posso ser aquele pássaro que leva uma gotinha no seu bico para contribuir em apagar um incêndio que bom que eu posso ser uma gotinha mesmo que seja só uma gotinha mas que bom que eu possa ser uma gotinha não é bem isso aí Helena muito obrigada pela sua presença pelo assunto tão interessante e que nos leva a refletir muito sobre a nossa existência terrena amigos da tv zoom nós estamos encerrando o programa do dia de hoje agradecidos pela atenção e que Deus nos dê uma semana de bastante trabalho mas acima de tudo de vivência do evangelho de Jesus fiquem com Deus Deus certo este outros programas você assiste no aplicativo tv zoom